E aí clã, Sheldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Guacamole 2, Metroidvania para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e computador inspirado nos luteadores mascarados mexicanos. Hoje a gente vai concluir um templo e dar mais uma volta pela área e até ver o que a gente tem que fazer em seguida. Muito bem, no último episódio a gente entrou no templo de Obsidiana e fez todas, abriu todos os dutos né, mas a gente não fez assim uma porcentagem muito grande, tem muitas passagens aí que a gente não explorou, é enorme as áreas como vocês podem notar e hoje a gente só vai para o chefe. Opa, antes de chegar no chefe tem sempre alguma coisa estranha que acontece, o lixo parece meio perdido. Nossa, o que que isso está acontecendo? Já chegamos aqui nessa bruxa, ela que fica spamando esse monte de bichos aí, é só ficar aqui dando gancho. Opa, deixa aqueles lá, não tem problema, não tem nada não. Tem outra bruxa, eita. Olha, fugiu, sem vergonha. Uma área toda branca, não dá para saber muito bem para onde tem que ir. Tem que ver pelos inimigos o que tem que ser feito. Esses aqui arremessam projéteis. Será que é aqui? Está aqui o faxineiro. Uau, isso foi exaustível, acabei de limpar a área de onde você veio, está impecável. Está tão limpo que você não consegue nem ver as paredes. Mas meu irmão teria muito orgulho de mim. Não tem como alternar, queria ver o que o irmão dele tem para dizer. E agora? Espera aí, tem um negócio aqui. Tem um portal, bem aqui na frente dele. E agora a bruxa. Minha nossa, como você veio parar aqui rapaz? Boa tentativa, mas você está atrasado. Eu comando os feitiços caninos mais sombrios e danço entre os mundos dos vivos e dos mortos. Vamos lá, venha luchar comigo. É a tela de lucha. Olha os posters que a gente vê por aí. A primeira fase dela é meio tranquila, é só desviar dos projéteis. E agora já vai para a segunda fase que é um pouco mais enjoada. O cenário todo se modela. Tem que ficar evitando os golpes dela. O HP durante o chefe normalmente. Ele recupera um pouquinho. Mas não pode deixar a coisa correr solta. Calma. Tem que ficar evolução. Acho que dá tempo de matar ele. O cenário se molda mais uma vez. A gente já sabe mais ou menos a ordem dos inimigos. Não tomamos, hein? Estando evitando o máximo que pode o golpe dela. Acho que mais uma vez o cenário se molda. Estamos tomando, hein? Está com uma certa dificuldade porque não estamos enxergando lá muito bem, viu? Com essa máscara e sim os óculos. Vamos tentar acelerar o processo. Acho que já está na terceira fase dela. Que não é bom não, viu? Estamos tomando dano aí do bichinho. Meio tenso essa parte, viu? A gente tomou um bom dano. O cenário vai ficando muito complicado. Eita! Enquanto tudo vai bem. Um dos grandes. Um dos grandes. Eu acho que considero esses aqui os elites, né? O HP do bicho não cai. Mas morreu. Muito bem. Já chega! Cansei de brincar com você, luteador. Foi divertido. Mas agora é uma hora de um lanchinho e você está convidado. Eita! Tem que ficar bem paradinho. É! Olha que legal! Não sei nem o que fazer, viu? Um espírito tolo ignorante. Falou muito rápido. Eu não estou conseguindo... O que é isso? Isso mesmo! Não estou conseguindo dar dano nela, não, viu? Seu desespero está me mantendo evidente. Estou até com um pouco de vergonha ali. Já está ficando sem graça. Permite-me acabar com você agora. Hum! Engoliu a gente! Que droga! O estômago dela tem um negócio importante desse. Ela está falando, mas a gente está ocupado batendo no coração dela. Maldito seja! Vá para as profundezas de outro mundo! Uhu! Vamos fazer isso de novo! Essa sobrou a cabeça dela! Estou bem! Obrigado por perguntar! Se bem que meu cocardo tão querido foi destruído. Pelo menos estou com a relíquia. Opa! Deixar a bola cair. Poderia trazê-la de volta? Os vilões desse jogo parecem ser gente boa, né? Não são muito maus. Passem a relíquia e inimigos vice. É o salvador! Eu, munheco! Passem a relíquia e amigos vice. Droga! Perdi o fio da merda! Passem a... Senão o incrível poder, né? Ah, munheco! Vou distraí-los, chefe! Você bate neles! Saia já! Mas, não preciso de amigos! Silêncio aí! Constrangedor! Coitado munhico! Só tomar desacerto! Onde eu parei? Passem para cá essa relíquia! O que é uma relíquia? Tudo bem! Vamos pegar a força! Eita! Não toque em mim! Vamos à Vila Lúcia para pegar a última relíquia! Vamos... O Ipec! O Ipec é o nome dessa caveira! Tchau, panacas! Muito bem! Só de encostar no salvador, deu um tilt aí no... Caiu desmaiado! O que mais poderia dar errado? O templo está desabando! Templo de Obsidiana! Aqueles cactos podem amortecer nossa queda! Finalmente, perfeito! Meu tributo! A justiça vai se manter em pé! Confiante para todos virem! Confiante para todos virem! Para sempre! A cara do moleque! Inferno! Linha do Tempo das Céus! Ah! É verdade! Agora a gente vai... Consegue entrar no inferno! É isso! Sinto muito! Não posso deixar você passar! Você ainda não morreu! Ah! Espera! Agora você morreu por um breve momento há 7 anos atrás! Mas ainda precisamos do seu C7038A e de duas fotos 3x4! Muito burocrático ir para o inferno! Muito bem! Com quem a gente deve falar? Bom! A gente deve ir aqui para a direita! Não custa nada! Vamos até lá! Ver o que pode ser feito! Esse cara aí! Mas... Não dá nada não! Só vamos! Ah! 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 Vamos pegar mais um poder de galinha antes de encerrar o vídeo! Fica assim! Né? Esses poderes de galinha são muito importantes! Hum! Talvez eu não deveria ir para cá! Para a direita, né? Tá aqui! O papagalinha! Não desista, viajante! Você é corajoso! Seu poder estará aumentando! Com a nossa antiga técnica do poio ultra leve, você dominará os elementos! A gravidade em si enfraqueçará ante seu corpo! Você flutuará no arco! Até já entendi! Já entendi! Galinha ultra leve! Que os ventos da coragem sofrem sempre suas asas! Agora olha que beleza! A vida fica mais fácil! Deu certo! Não precisou! Deu certo! Que a galinha sobe numa boa! Que a galinha sobe numa boa! Que a galinha sobe numa boa! Deu certo! Vamos jogar o bicho! Eu acho que esse foi o bagulho mais... Opa! Acabei de falar mais fácil, mas a gente vai tomar! Não vai não? Não! Não vai! Sem brincadeira! Esse foi o mais fácil de todos os templos da galinha! Extremamente necessário, senão não tem como seguir adiante! João Luteador! Tostada! Não vejo vocês há um bom tempo! Ou vivos! Para ser mais preciso! Já que Kalaka matou vocês! A morte nem sempre é o fim, pelo visto! Enfim! Sou eu! Seu velho amigu... Ami inimigo! Diretor do submundo! Sou eu! Meus chapas! O diabo! Apesar de eu estar preso nesse corpo de galo por toda a eternidade, como devem lembrar! Enfim! Bem! Bem-vindos ao meu reino! O que sobrou dele, melhor dizendo! Vai ser a minha mesa agora! As coisas não tem ido muito bem por aqui! Salvador cancelou todas as nossas comidas especiais! Nossa! Entrada a ver! Nossos comitês especiais! Eu não estou enxergando! É bom lembrar! Ninguém mais preenche os documentos direito! Alguém transformou o sétimo círculo do inferno em um ringue de patinação! É horrível! Ah! Vocês devem estar tentando deter Salvador, não? Não posso culpar vocês! Boa sorte mesmo! Mas vocês ainda tem muito chão para alcançar o nível dele! Um passarinho me contou que ele já tem duas relíquias e está conseguindo a terceira agora mesmo! A relíquia de Jade foi o que demos para o Jaguar! Temos que correr! Ele pode estar em perigo! Temos que correr! Ué amigos! Usem a fenda cronológica atrás de mim! E aí? O que achou do meu carro? Uma belezinha não é? Lindo! Adoraria dar uma voltinha com ele num dia de sol como hoje! Acabei de lavar! É para o meu pai! É dele! Bem, tenha um bom dia! E aí? O que você está fazendo? Ah! 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 O que você está fazendo? Isso aí é do Street Fighter 2, né? A referência do Street Fighter 2! Sempre tem umas referencias, louco! Bom! Onde a gente está? Nossa! A gente tem que ir até lá! Está de brincadeira! Vamos ver se é simples! Chegamos em Vila Lúcia e vamos falar aqui com um gato! Ah! Algo aconteceu! Esta loja é um marco histórico há quase 70 anos! Seria uma pena se ela fosse, digamos, substituída por mais uma boutique pousada ou algo tipo! Uma pena mesmo! E aí? O que tem que fazer? Somente o bar está aberto aqui! Muito bem! Eu sempre esqueço que tem que alternar a dimensão! Tomara que não seja tarde demais! Mas... Mas que? Inferno! A última relíquia comprometida o Senhor Salvador! Hum! Em toda a sua glória! O mal vence mais uma vez! Oh! Que legal! Silêncio! Ninguém interrompe meu monólogo! Finalmente a porta para outro mundo vai abrir! Óculos de sol! Que? Que? Então o Jaguar traiu a gente! Que legal! Iniciando sequência de fusão de reliquias! Que legal! Que legal! Mas o melhor que quer dizer é o que está lá! Vira um! Que legal! Poxa, o bagulho matou nossa família, foi isso? Prisione é do coração, linha do tempo das trevas. Nossa gente, será que a gente já está todo esse tempo na prisão? Finalmente você acordou, encontramos você desacordado depois da cerimônia. Você foi atingido por uma onda de choque? Você chegou a sonhar? É verdade, luteador, enganei você e seus amigos, sou um distinto servo do Sr. Salvador. Você vai ficar nessa cela até decidirmos o que fazer com você. Muito bem, Sr. Salvador. O escritório é engaixado. Não acredito que você é o Juan que derrotou o Galak. Eu admirava você, nós dois surgimos do nada. Tivemos que fazer por merecer nossa reputação. Mas agora você jogou tudo fora. Técnica ruim, hesitação, como ousa usar uma máscara e um cinturão. Ser luteador significa fazer mais e melhor pela máscara, testar os limites, fazer sacrifícios. O que é isso? Só estou deixando você vivo por pena. Senão é um luteador para mim. Muito bem, vilão disse bobagens. Normal. Não preciso agradecer, meu velho amigo. Conversar com Salvador a poupar sua vida é o mínimo que eu posso fazer. Muito bem. O que é isso? Uma galinha. O gato já foi embora? Posso revelar uma possível rota de fuga? Não, beleza. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. No próximo episódio a gente vai fugir da cadeia. Hoje foi legal, hein? Foi legal. Mas já tem muita coisa para ser explorada nesse jogo. A gente está deixando muita para trás. Mas beleza. Beleza, achei. Aqui não funciona nada. Senão vamos ter que fugir pela privada mesmo. Fica assim então pessoal. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dona ali nossos vídeos. A gente está jogando Guacamere 2 completo. A gente joga outros Metroidvanias também. Outros jogos de plataforma. Recomendações. De vez em quando uns FPS. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.